Está hoje um dia de vento e eu gosto do vento. O vento tem entrado nos meus versos de todas as maneiras. E só entram nos meus versos as coisas de que gosto. O vento das árvores, o vento dos cabelos, o vento do inverno, o vento do verão. O vento é o melhor veículo que conheço. Só ele traz o perfume das flores, só ele traz a música que jaz à beira-mar em agosto. Mas só hoje soube o verdadeiro valor do vento. O vento atualmente vale 80 escudos. Partiu-se o vidro grande da janela do meu quarto. Sobre o vento. Obrigado.